Fala aí galera, aqui quem fala é o Zac, hoje eu tô trazendo mais um vídeo, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui dentro do meu servidor de Minecraft, então já vai deixar seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito E hoje eu vou falando, esse servidor aqui é uma bosta, tá bom? Não, brincadeira rapaziada, esse servidor tá muito top, velho, porque a gente vai dar uma premiação em dinheiro sim, velho, pra quem jogar mais aqui no servidor, se esforçar, jogar bastante, vai tá ganhando premiação em dinheiro, sim, em real, velho Sim, você vai poder gastar, você vai poder comprar seu teclado, você vai poder comprar seu mouse, você vai poder comprar seu videogame, você vai poder comprar seu carro, não, pera aí, nem tanto também Mas enfim galera, a gente vai tá dando uma premiação em dinheiro, e assiste esse vídeo até o final, porque eu vou ensinar vocês a pegar VIP totalmente grátis aqui no servidor, e vocês já saem na vantagem, né? Porque esse VIP free aqui no door dá uma vantagem pra você tá jogando, então assiste esse vídeo até o final, e deixa seu like aqui, mas chega de enrolação, bora lá fazer uma propaganda do meu site, né mano? Porque nós precisamos também vender uns Minecraft aí, pra continuar com o canal E aí galera, tô aqui no início do vídeo, pra passar um recadinho aqui pra vocês, pra quem não conhece, esse aqui é o nosso site de Minecraft original, é a Pixel Store Vendemos o Minecraft Full Access aqui por R$69,90 Tem aqui a ZakiMod também, que a galera recomenda bastante, por R$29,90 Temos aqui Regedit por R$9,90 E DNS por R$9,99 Então quem quiser comprar seu Mine aí, no melhor preço do Brasil, no site confiável, passe aí, Pixel traz o link na descrição Agora galera, eu vou tá explicando um pouco do servidor pra vocês, beleza? E mano, eu sou dono junto com esse mano aqui, beleza? Eu e ele somos dono Ele é o cara que configura o servidor, porque eu não entendo nada disso Se você for chamar ele, chama ele de gaiolzinho, porque ele fica super puto, galera, quando chama ele de gaiolzinho Então na hora que você for pedir ajuda pra ele, fala Ô gaiolzinho, vem me ajudar aqui, mano, que ele fica super puto, eu vou dar muita risada Faz esse favor pra mim, cara, é muito legal quando a rapaziada chama de gaiolzinho, que ele fica putaço, mano E rapaziada, esse servidor aqui, ele tá muito top mesmo, beleza? Eu vou tá mostrando pra vocês como pega VIP de graça Tô pensando em fazer alguns conteúdos aí, se você quiser deixar ideias também de conteúdo Eu tô pensando em fazer gênio da placa, tô pensando também em fazer trollando pranks Tô pensando em fazer bastante conteúdo Só que pra isso, eu preciso de vocês aqui dentro do servidor E assim que eu tiver postando esse vídeo, provavelmente eu vou tá gravando outro vídeo também Já pro canal aqui dentro do servidor, né? Porque esse servidor deu muito trabalho pro gaiol fazer, né? Que eu não fiz nada, né? Falar a minha verdade, eu não fiz nada, só tô divulgando aqui mesmo Porque eu não sei configurar nem nada Mas ficou muito tempo ele configurando pra gente aí abrir o servidor Então, mano, eu espero muito que vocês gostem do servidor aí, porque tá muito top mesmo Mas vamos começar mostrando aqui os NPC do Spawn, né, velho? Se por acaso você quiser comprar VIP pra tá ajudando aí o servidor a se manter e etc, né? Eu quero abrir outros minigames em breve Agora a gente começou com o Rank Up Porque Rank Up dá uma renda, né? A galera sempre compra VIP de Rank Up e tudo mais E com essa renda a gente vai tá abrindo outros minigames Como Sky Wars, Bad Wars, né? Que são os minigames principais aqui do canal Então a gente precisa de dinheiro pra isso Porque não é tão simples, né, rapaziada? Por enquanto a gente tá sem dinheiro Mas quando a gente tiver dinheiro a gente vai tá abrindo aí outros minigames também Aqui, rapaziada, tem aqui as missões globais, né? Essas aqui são as missões do servidor Com essas missões você pode tá ganhando cash E com cash você pode tá dando barra cash shop, né? Você dá barra cash shop aqui E você pode tá comprando aqui um monte de coisa E aqui que vem a parte do VIP free, rapaziada Você pode tá conseguindo VIP free de 7 dias aí com 200 de cash E você literalmente pode ter VIP free infinito Porque você pode tá fazendo as missões ali E sempre você vai tá ganhando cash E daí você pode tá pegando VIP sempre, entendeu? Então, mano, você pode ter VIP free infinito E esse VIP já te dá uma vantagem monstra aí Então pra quem não tem condições de comprar VIP, velho É só fazer as missões do servidor E você consegue um VIP totalmente de graça, né? Claro que a gente não ia deixar também Pra qualquer um que entrasse no servidor Tem que jogar no servidor pra ganhar esse VIP de graça aí, né, mano? E não é tão difícil conseguir também, não E tá aí, então, esse aqui é o barra missões, né, galera? Tem várias missões aqui pra você conseguir cash E pra tá trocando aí no seu VIP free Tem aqui a recompensa também, rapaziada Enfim, tem aqui o mito que sou eu, né? Que o, mano, que o Gaelzinho, mano Deu o mito pra gente, né, velho? Rapaziada, na moral Flode ele de Gaelzinho, velho Ele vai ficar super puto, mano Juro pra você Ele vai ficar Zack, você não fez isso, mano Mas é isso, até apareceu uma mensagem aqui no chat, ó Obtenha VIP ou vantagens apenas jogando no servidor Então, realmente aí, né, tem esse VIP free Vamos mostrar aqui o barro warps pra vocês, né, mano? Que são as warps do servidor O servidor, ele é mais focado aí Pra quem gosta de rank up Ele é mais focado em spawners e farms, beleza? Vamos aqui no local de mineração Pra me mostrar como funciona o sistema de mineração pra vocês Como vocês podem ver aqui O sistema de mineração tá bem, bem legal e bonito, né, velho? Tá bem feitinho aí Minerando aqui, você vai tá ganhando aqui Pacote de... Como que é o nome disso aqui mesmo? Pergaminhos, velho Eu sempre esqueço o nome desse negócio aqui Pergaminhos Pergaminhos serve pra quê, rapaziada? Você ativa aqui E você pode tá evoluindo sua picareta com esses pergaminhos, né, rapaziada? Então é só você minerar aí E você ganha esses pergaminhos Ativa E clicando com o botão direito aqui nessa picareta Você pode tá evoluindo ela Então esse aqui é o sistema de mineração, né, rapaziada? Muita hora Sobre a premiação, rapaziada Sobre a premiação Pra quem se esforçar Ver que sempre tá online aí no servidor e etc A gente vai tá dando uma premiação em dinheiro, beleza? Então se você quiser ganhar dinheiro Jogando nesse servidor aí É só entrar no servidor e começar a jogar Que o cara é mais esforçado E a quantia não é tão grande Mas já ajuda É 200 reais, rapaziada É 200 reais aí É a quantia de dinheiro, né? Mano, não é muito Mas já ajuda já, né, cara? É como o servidor tá no início também A gente nem sabe se a gente vai conseguir esses 200 reais Se a gente não conseguir usar Que o Zinho vai ter que tirar do próprio bolso Pra dar pro ganhador, né? Pro cara que se esforçou mais aqui no servidor Mas é isso, rapaziada Eu quero fazer um servidor top pra vocês Em breve eu quero abrir Sky Wars Bad Wars Egg Wars The Bridge Eu quero fazer uma network bem grande aí Inclusive já tô conversando com o Xande Rig PVP E outros youtubers pra tá gravando aqui dentro do servidor, né? Enfim, rapaziada Entra aí no servidor Vai lembrar também que o servidor está com vaga na staff, beleza? Vou deixar o formular na descrição aí se eu lembrar Tá com vaga na staff O que mais que tem aqui no servidor? Mano, o servidor tá muito top, rapaziada Olha só, tá com vaga na staff Ele tem VIP Free Também vai tá dando premiação em dinheiro pra vocês No final da temporada Então a gente tá fazendo um negócio bem legal pra vocês aí Pra vocês terem jogando Principalmente pra quem gosta de Rank Up E se você não gosta, cara Tenta jogar um pouquinho aqui Porque eu acho que você não vai se arrepender a muita hora Vamos criar um plot aqui pra mostrar pra vocês Como são os plots, rapaziada Deixa eu dar barra plot alto aqui Ele já vai criar um plot, né, mano? Já criei aqui o plotzão pra vocês verem, mano E como vocês podem ver Tá bem decoradinho aqui Tem uma rua e tudo mais, né? Bem bonito mesmo Eu gostei bastante aqui dos plots Enfim, rapaziada Esse aqui é os plots, mano É isso, mano Se você quiser criar um Essa dá barra plot alto Se você tiver VIP Você pode criar mais de um plot Você pode estar juntando os plots também Enfim, rapaziada Tá bem configurado o servidor Muito obrigado, Gael Por configurar esse servidor maravilhoso, né? O Gaelzinho Vamos mostrar aqui o barra spawners Pra vocês também, rapaziada Barra spawners Aqui tem todos os spawners do servidor Isso aqui vai de acordo com a economia Tem alguns spawners que não tem preço Como vocês podem ver Então vai de acordo com a economia do servidor Se a economia estiver mais avançada Eles vão lá e liberam o spawner pra vocês Beleza? O que mais que eu posso mostrar pra vocês? Vamos mostrar aqui outras warps, mano Arena FPS também Eu achei bem bonita, cara Tá bem leve também Rodando 1200 FPS E olha que eu tô de lab mod Lab mod não dá FPS, cara Tô rodando mais de 1000 FPS aí gravando, né? Então realmente tá bastante leve aí Pra você que quer tirar seu PVP Adquira spawner Já mostrei isso aqui Deixa eu mostrar aqui Ah, tem aqui o mundo de pesca também Que é outra maneira de você conseguir 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 cash, rapaziada Pra você pegar o VIP free Pescando você pode estar trocando em cash, né? Você pesca aí os peixes E você pode estar trocando em cash Então é bem da hora isso aí também Tem aqui na barra VIP Aproveitando que eu vi a mensagenzinha ali Esse aqui é o menu VIP, né? Então pra quem tiver VIP aí Vai ter acesso a essa warp aqui Com várias vantagens Que é o teu pescador Que você pode estar trocando, né? Tem o pescador para membros E tem o pescador para VIP Lembrando que o VIP free Tem acesso a essa área aqui Beleza? Deixa eu vir pra cá Pra mostrar pra vocês Eu acho que aqui não tem nada Não tinha uma loja, mano Eu não lembro como que é Essa warp aqui é tão grande Mas eu acho que só tem a Nina Eu acho que tem uma loja VIP Só que eu não tô achando agora Tô perdido, mano Deixa eu dar uma olhada aqui na mensagem Obrigado, não sei o que lá Cadê a loja VIP? Tem loja VIP? Eu vou perguntar aqui pro Gael Porque, mano Eu lembro que tinha uma loja Mas não sei se é desse rank up Porque a gente já tá criando um novo já, rapaziada Olha, já tô dando spoiler já, velho O Gael não falou nada pra mim Enfim, tem aqui o negociante, cara Que você pode estar trocando aqui E pegar minhas, né? Essas moedas de pescador Você troca aqui, né? Isso aqui Por moedas de pescador e vinho Você pode estar trocando aqui Mas é isso Não tem mais é isso Esse aí é o servidor Tá bem top mesmo Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui Os mundos eu já mostrei Tem aqui as missões que eu já mostrei também A loja de cash A loja principal eu não mostrei, né? É totalmente virtual aqui Tá aqui, ó Categorias de fragmentos Enfim, tem aqui um monte de coisa pra vocês Tem a Warp Caixas também, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Barro Warps Cadê a Warp Caixas? Caixas misteriosas Tá aqui a Warp Caixas, beleza? O servidor ele é totalmente optimizado Como vocês podem ver Não tá aparecendo o nome das caixas, né? Aí quando eu chego perto aparece Por que isso? Pra não ter lag, né, rapaziada? Pra o servidor não travar Então ele é um servidor bem leve aí E, mano, é um servidor que Em qualquer lugar que você vá Você vai estar com FPS alto Então a gente fez isso Pra todo Pra qualquer um Todo mundo que tiver PC ruim Também conseguir jogar Dentro aqui do servidor Então a gente pensou Para todos os públicos, né, mano? E é isso, rapaziada Agora comentem aí Que minigame que mais Que você quer aqui dentro do servidor Se você assistiu até agora Comenta aí Qual minigame Ah, eu quero Sky Wars Ah, eu quero um rank up Dessa tal maneira Quero um rank up Com, sei lá Com máquinas Que aqui não tem Eu acho que não tem máquinas, né? Não tem máquinas Exatamente Vai que eu tô falando merda, né? Mas não tem máquinas Então, ah, eu quero um rank up Com máquinas Ah, eu quero um rank up Mais OP Ah, eu quero um PVP Ah, comenta o minigame Que você quer aí Que provavelmente A gente vai estar abrindo Um futuro bem próximo A gente vai estar abrindo Novos minigames E em breve aí Novos youtubers Vai estar também Postando vídeo aqui Dentro do servidor Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera Eu vou ficando por aqui Agora eu tenho que ir, beleza? É, senão o vídeo Vai ficar muito longo Eu quero que vocês Que assistiram o vídeo até agora É porque vocês se interessaram Aqui no servidor Então eu quero que vocês Entrem aqui no servidor E dêem uma olhada aqui, né? Tem aqui o kit diário, velho Olha que da hora, velho Daí vem aqui algumas caixas Que você tá abrindo Então tá bem da hora mesmo E é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Tomara que vocês tenham gostado do vídeo É nóis Valeu E fui Tamo junto, meu manos Tchau Tchau Tchau